Tá dando Blade Blade. Paga! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos lá, gás. Estou aqui no CSGO.net. Cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Você depositando no CSGO.net, usando o cupom Profit, além de você ganhar os 30% de bônus, ainda participa do sorteio. E eu estou partindo para cima das skins do sorteio mensal do mês que vem. A gente já está bolando aqui. Vai ser uma Alpe Prince, uma Alpe Hidra do Deserto, uma Glock Fade. E até o momento tem uma Butterfly e duas M9 Marble Fade. E eu vou para cima hoje de uma Carambit Marble Fade para o sorteio de vocês do mês que vem. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios, temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lory, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma Luva Ômega e 13 Facas Lory. Entre elas, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no CSGO.net, utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. A Carambit Marble Fade está aqui no CSGO.net por 1714 dólares. Eu vou botar 35 dólar aqui e fé em Deus. Se pagar ela, se sobrar, a gente tenta buscar outra Marble Fade. Se não pagar ela, é F. Boa. Uh, mano, 1714. Dá para nós abrir caixa Invisible. E se pagar alguma mais ou menos desse valor, a gente troca por ela, né? É uma boa escolha. Não. Vou ouvir desse. É, eu acho que eu vou na caixa Invisible. Teria que pagar a Alpe The Prince. É muito específico, né, galera? Tenta. Ó, está com 100% de chance hoje de pagar as paradas. Nossa. Fumo na primeira. Fumo na segunda. Já foi 400 Zol. Fumo na... Ai, meu Deus do diabo. Ai, se pamo. Aqui, pode digitar F. Opa. Pagou 10 caixa. Nossa. Que lascou. Opa. Calma que voltamos para o jogo. Voltamos para o jogo. Fogo. Calmou. Pagou 10. Calmou. 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 Pagou duas aberturas. Agora não pagou nenhuma. Pagou mais duas aberturas. Ok. Opa. Legal. Mano, voltamos tudo. Eu não sei se aqui é a melhor opção, não. É. Eu não sei se aqui é a melhor... Pagou outra. Eu achei que não era. Eu achei que era de cima. Mano, deixa eu ver o negócio. Obter ela. Tem alguma Marble Fade? Estileto. Vamos pegar esse estileto Marble Fade para o sorteio. Já vamos deixar aqui no jeito, né? Mesmo se a gente perder o saldo, pelo menos a gente não saiu de mãos vazias. Agora. Carambite Marble Fade. Vou botar 35 Dole aqui. Corre para o braço. Essa Carambite é top. Se vier Fire and Dice, então esquece. É lindo, é lindo. Tá dando o Blade Blade. Eu tava em choque! Paga! Olha o Proveble. Que beleza, mas que beleza. Vamos aceitar aqui a estileto que acabou de chegar. Ela veio nova de fábrica. Está T-Trek. Tá na conta. Vai para o sorteio também. Essa belezura vale a bagatela de... R$4.500. Vai ser sorteada. Já vou colocar até aqui na planilha. E a Carambite também. Vou até mostrar esse estileto aqui dentro do jogo. Ah, tá bagulando. Ó! Pô, estileto tem seu charme, né, mano? Que top! Parece um picolé. Porra, aí não, cara. Picolé. É, gás, agora a gente tem R$729. Será que dá, gás, uma Talon Marble Fade? Aí fica bom demais, né? Pega Carambite Talon Estileto. Três skins topíssimo. Vou tentar, mano. Com R$20. Mesmo se ela não vier, tá lindo. Tá lindo. Ah, eu achei que ia pagar. Não vai? Não vai. Ou vai? Não vai. Não vai. Ou vai? Não vai. É, Fitotality, velho. Não pagou a Talon. Mas, mano, a gente pegou um estileto Marble Fade de R$618. E pegamos uma Carambite de R$1.700. R$1.700, pô. Deu profite. Um belo de um profite. Tá lá, Carambite veio nova de fábrica. Tá na conta já. Foi bom, foi bom, foi bom. Não dá pra reclamar, não. Caralho, Playside da Carambite só tem azul? Diferente, velho. É tipo Doppler. Olha, só tem azul. Que da hora, mano. Ficou da hora mesmo. Olha o float dela. Mano, muito diferente. Parece que é uma safira. É um azul bem azulzão mesmo. Eu nunca tive uma Marble Fade que só tinha azul no Playside, assim. Sempre tem mais de uma cor. Aqui tem mais de uma cor, mas, tipo, praticamente só tem azul. Guys, olha essa Carambite, velho. Mano, isso aqui nem parece Marble Fade, tá ligado? Olha isso, parece que é Doppler. Dá pra saber que é Marble Fade por causa dessa região meio vermelha e aponta um pouquinho amarelo. Mas o resto da faca tá parecendo uma puta de uma safirona, tá ligado? Eu gostei muito. Será que é algum pattern raro, guys? Eu não sei. Mas, de qualquer forma, mesmo se valer um milhão de dólares, é sorteio pra vocês ela. Ela vai pro sorteio do mês que vem. Mano, tem muito uma aparência de Doppler. Doideira essa faca. Bugou minha mente. Bugou minha mente total. Então, o sorteio tem estileto Marble Fade, M9 Marble Fade, OTM9, a Carambite, Butterfly, Glock Fade, Alpidra do Deserto e Alpidra de Prince. Até o momento, o sorteio tá dessa forma. Essa Carambite aqui, incógnita. 4,64 o pattern dela. Ela é 7.700 reais no PIC. 4,64. Aí, ó. Tem uma sendo vendida por 8.500 reais e outra por 12.500. Algo de especial. Ela tem, tá ligado? 800 reais a mais, mano. Falei pra vocês que ela tinha alguma coisa diferente. Ainda tem até no Name Tag aqui, ó. Gelo e fogo falso de baixa moagem. Preço negociável. Entrega instantânea. Entre em contato conosco antes de licitar para usar cupom. Porra, é essa? Mano, é isso, guys. Ganhamos uma faca Marble Fade que parece mais uma Doppler que o azul parece safira. Sgol.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. A gente começou com 2.000 dólares e sacamos uns 2.500 dólares, mais ou menos. Foi um Profitzinho sincero, principalmente pelo fato da gente ter quase ripado tudo. Chegamos nos 400 dólares, voltamos por cima. Então tá ótimo, mano, Profit. Bye.